A massagem tântrica é o seguinte, quando tem, se acontecer uma ejaculação muito rápida, pode ser que você tenha uma ejaculação precoce, eu não sei, mas se acontecer uma ejaculação muito rápida, a massagem tântrica não para, porque o corpo é condicionado. A gente ensina o corpo que a ejaculação não é o fim, então como a massagem continua mesmo após uma ejaculação, o pênis ele retoma, tá? Ah, não, 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 perdi a excitação, não vai acontecer mais nada. É muito legal porque daí você descobre que o seu corpo responde, porque a gente acha que precisa de excitação, de fantasias, tudo para estar excitado, para ter uma ereção, né? Isso é um prazer psicogênico que vem da mente, né? Você não está sentindo. Quando você silencia a mente, é bem legal quando você é até ejacular, agora não vai acontecer mais nada, silencia, vai para o corpo. Chegou no corpo, começa realmente a sentir. E daí quando você menos espera, você tem uma nova ereção, quando você menos espera, você tem uma ejaculação. Então não tem problema nenhum se ejacular durante a massagem, o ideal é que a massagem continue mesmo após a ejaculação e esse tempo de retomada, para quem recebe massagem tântrica com frequência, vai diminuindo. Então, numa primeira experiência, ah, demorou, sei lá, 30 minutos, depois demora 20, depois demora 10, até que chega um momento que não demora tempo nenhum, ejaculou, já mantém a ereção e daí já pode continuar a relação. Até ontem eu recebi uma pergunta no direct do Instagram, né? Ah, mas como que eu vou continuar a relação? Se a camisinha tiver... Tira a camisinha, põe outra e continua, né? Porque senão pode estourar. Mas é só manter os estímulos que vai manter essa retorção, vai manter a ereção ou vai retomar muito mais rápido. A ejaculação não é um fim, tá?